E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Far Cry Primal, né? Vamos dar continuidade onde a gente parou, beleza? Vamos lá, as Wändias capturado, vamos lá! Vamos lá! Vamos ver o que a gente tem que fazer agora, né? Cara, tem uma missão aqui que deve ser missão... Principal, né? Vamos lá, confeccionador, vamos falar com ele. O Totem perdido, missão alicionada vem no mapa. Nossa, será que compensa a missão? Vamos ver, cadê o mapa? Aqui, opa, achei aqui. Local desconhecido. O Yorgo, o que eu fui que eu... Ah, tem que ir aqui, ó. Nossa, vai demorar pra chegar, hein? Mas temos que ir, vamos lá. Demorar muito, eu dou uma cortada no vídeo. Deixa eu chamar um camarada aqui. Cadê você, velho? Acho que é esse aqui, deixa eu ver quem que é. E agora? Força. Essa pantera negra aqui é forte, hein, mano? Não, não tem esse cara ainda. Também não tem a pantera. Deixa eu ver, tem que sair daqui primeiro, calma aí. Eu acho. Vamos ver se agora vai dar. Ah, agora sim. Tenho disponível o leão das cavernas. É esse aqui mesmo. Não tem muito bicho pra me pegar, não. Tem que dominar ainda, ó. Fala tudo isso aqui pra dominar, ó. Tudo dominável. Urso. Nossa. Bom, vamos lá. E agora estamos com o camarada aqui. Deixa eu mudar isso aqui pra flecha. Nossa, tem quase flecha, mano. Ui, tem que colher as coisas aí, né? Galera, estamos chegando aqui na missão. Cortei o vídeo aí pra não ficar muito comprido, né? Porque até chegar aqui não foi uma vida. Vamos lá, vamos lá. O totem perdido. Tem que achar esse totem agora, né? Tem que saber onde tá isso. Marca pra identificar os saqueadores de totem. Agora. Ah, tem uns caras lá, né? Marquei o primeiro. Eu não posso chamar atenção de todos eles aí, que tem bastante, né? Vamos ver na miudinha aqui, porque senão... Olha, aquele lá. Aquele lá é perigoso. Tem um monte, hein? Mate e reviste os saqueadores de totem. São três? Ah, tem que ser três, né? Olha os caras vindo ali, ó. Cê é louco, ó. Ixi, acho que eles perceberam o meu bichinho aqui. Vem. Cara é louco. Ah, eu vou buscar ele. Ai, cara, o cara me viu aqui, ó. Tá, vem no coco. A outra aqui correndo. Esse aqui é meio perigoso, hein? Bata ele na miúda. Vai, top. Ai, cara, eu errei. Sorte. Tem mais, tem mais. Ó. Tem mais aqui embaixo. Ah, eu vou buscar o meu camarada ali, ó. Olha lá, o cara fugiu. É, 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 é. Tá, ó. Nossa, não dá, mano. Esconde, esconde. Errei. Errei. Tem mais aqui embaixo. Achei, hein? Nossa. Esse cara que joga esse negócio tá me enchendo o saco, velho. Ó, eu já fui. O camarada que matou tudo. Bom, pelo menos que pegamos mais xarope aqui, né? Revistar. Ah. 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 Vamos subir lá, então, e pegar os... Os totes, hein, né? Os caras fugiram, é isso? Estão lá, ó. Ah, cara, não tem mais aqui. Caramba. Ó. Já era. Vamos subir por aqui, então. O cara deu a letra de onde que vai, né? Ai, quase que me viram. Já tem um atalho aqui pra gente ir. Olha aí, ô. O cara ali... É tipo a tribo dos caras também, é o lugar que eles vivem aqui. Tem que ficar esperto. Ai, vamos, esconde aí. Ai, esconde. Esconde. Quase que me viu. Bom, vamos lá. Vou tentar pegar os caras na surdina. Vai. Esconde, 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 esconde. Ah, já era. Quem que me viu aí, hein? Ó. Vamos lá, mano. Esse cara aqui é forte, hein? Ai, caramba. Cheio de abelha. Ah, abelha nada, carne. Ai, esconde, 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 esconde. É, tá meio difícil aqui, hein? Consegui errar, ó. Acertei. Morre. O carne morre. Meu leão já foi pro saco. Mas tá aqui, vem, vem, vem. Ué, toca. Caramba, velho. Os caras tão ali, ó. Fazer mais flecha, que negócio ficou. Deixa eu dar uma carne pro camarada aqui, né? Tô, tô, tô. Pega. Fiz onze. Parece que... Fugiu. Os caras têm essas bombas de... O veneno aí, tá quebrando minhas pernas, velho. Tá na hora de eu usar as minhas coisas também aqui, cara aí. Pera aí. Aqui. Vou dar essa ferroa, esse bicho aqui, quer ver? Ó. Ah, eu fui lá junto, olha que burroa. Cura. Cadê o outro? Ah, lá em cima. Tá, vem no coco. Ó, deixa eu ajudar você, calma aí. Coitado, esse atalpó. Oi. Matei? Ué. Entendi, não. Deixa eu ver aqui, um totem. Mais um aqui dentro. Dentro. Ah, tá, tá, tá. Ah! 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 Não entendi o meu camarada morto ali E aí galera, concluímos essa missão aqui do Totem, então vamos finalizar o vídeo por aqui, beleza? Então se você gostou, continue com a gente aí, valeu!